Centro Comercial Tiradentes tem tudo que sua casa precisa. Aqui você tem desde o seu jardim até toda a decoração interna, cama, mesa e banho, utensílios do lar, o melhor. Tudo aqui tem a sua identidade, tem a sua cara, o seu jeito, o seu gosto. E nós começamos hoje com a parte de iluminação decorativa. Você que gosta de luzes coloridos, você que gosta de luzes de LED, de cristais, toda a variedade você encontra aqui. No Centro Comercial Tiradentes, em Maringá. Outra área que eu adoro aqui no Centro Comercial Tiradentes é a área da cama, mesa e banho. Olha só o conforto, imagina você, o conforto do seu lar, num conforto como uma cama dessa da Budmeyer. E aqui você tem de tudo, cama, mesa e banho, toalhas, tudo o que você precisa para dormir bem, para relaxar bem. Aqui o Centro Comercial Tiradentes tem tudo para o seu lar. Uma loja completa de departamentos, onde você encontra de tudo. Então, quer comprar bem, quer viver bem, com maior conforto e maior tranquilidade da sua casa, passei antes aqui. Centro Comercial Tiradentes, em Maringá. E a sua lista de presentes? Só fica completa se você passar antes aqui, no Centro Comercial Tiradentes. Uma loja versátil, onde você encontra de tudo. O pessoal também é super qualificado para preparar, para que você não tenha nada repetido. E o melhor, pode receber tudo na sua casa. Centro Comercial Tiradentes, Avenida Tiradentes 382, aqui em Maringá. E o melhor, Centro Comercial Tiradentes te oferece estacionamento cortesiano? No seu período de compras. Centro Comercial Tiradentes são mais de 50 anos de tradição. Tenho certeza que tudo o que você precisa, você encontra aqui. Entra aqui comigo.